o galerinha ainda tô por aqui viu e não vou sair tão cedo aqui é um serviço que requer primeiramente paciência se o caba for aquele povo ansioso demais é bom até que faz um tratamento parcialidade você fica bonzinho aí tá aqui galera esse carregador ele é tem a sensibilidade de uma bms se a bateria tiver zerado ele não aceita carga e aí a gente tem que ir na base do analógico zão aqui ó analógico não analógico zão não que é carregador de celular normal 5 volts ele transforma ali tem um transformador né que vai passar de corrente alternada 127 a 240 volts para a corrente contínua 5 volts e aí a gente coloca aqui ó analogicamente até chegar em 4.0 chegou em 4.0 essa bateria tá lá em 3.6 já aceita a carga aqui nessa joinha depois eu vou botar ele para ficar em 100% e tá aqui ó 100% tá vendo essa aqui já tá pronta para sair daqui e passar para esse carregador esse carregador eu não uso ele para carregar eu uso para testar esse eu recarrego a bateria deixa em 100% e passo no teste com esse aqui caso a pessoa seja muito apressada e tem que comprar 10 carregadores desse meu filho aí para que haja investimento né é a verdade não minto diz que tem o serviço de paciência aqui ó essas baterias apesar de terem a mesma cor são baterias diferentes elas são da mesma marca marca sânio e aqui essa aqui tem 2188 de capacidade essa aqui tem a mesma equivalência praticamente essa aqui já tem mais ó 2771 e ainda não fechou o ciclo de carga essa aqui tem menos um pouco porque já tá em 4.2 e tá em 1818 e são baterias da mesma marca sânio bateria top acertou miserável aqui galera já removi a bateria que tava aqui nesse slot e coloquei outra no caso removi essa e coloquei essa é o que que acontece nesse aqui nesse carregador pode remover colocar de volta remover a hora que quiser vai fechou outra aqui ó a hora que quiser não tem problema você tá tirando ali pode colocar agora esse aqui é bom deixar as quatro de uma vez e tirar no mesmo momento porque se o cabo atirar aqui e soltar uma dessa perdeu o trabalho de duas horas ali três horas que a bichinha tá testando e soltou e voltou já era você resetou o trabalho entende então é importante deixar as quatro aí até terminar o ciclo acabou o ciclo vai remove faz o com a caneta ali de um pilotozinho a caneta marcadora de cd faz a capacidade da bateria e faz a separação depois para montar o pé outra coisa galera que é de extrema importância aqui para a saúde do carregador é isso aqui ó um ventilador um ventilador direto nele porque é o seguinte aqui é teste quando é teste a gente tá consumindo de alguma forma para onde é que tá indo a carga dessas baterias provavelmente existe uma resistência aí que tá consumindo um ampere hora de cada bateria então aqui tem quatro então tá consumindo 4 amperes quando é que tá indo tá sendo convertido em calor e esse calor vai tudo pra que é pra joinha para o corpo dele então se vacilar pifa bicho até uma placa não pode aquecer a placa vai derreter os componentes ali a solda dos componentes e vai danificar então é bom ter um ventilador direto ventilador baratinho aqui ó ventilador de cooler é um cooler de computador o que é isso aqui é inglesado né então ela era concluída aqui ó a gente não ah me's a gente não teme e teme tirou coloca mais quatro vamos embora é e